o facebook tem cerca de 2.7 bilhões de usuários ativos todo mês na plataforma esse número de pessoas de quem tem conta na rede social isso leva pelo menos uma vez a cada 30 dias, ok? se ampliar esse monitoramento pra message, instagram, whatsapp, o número sobe mais ainda no mundo todo existem 3.14 bilhões de pessoas usando pelo menos um desses serviços todos os meses é muita gente, é praticamente um terço da população do planeta tirando as crianças, aquele teu tio esquisito lá com o celular tijolão, todo mundo usa facebook só que é aquilo, pode ser que sejam produtos demais, serviços demais, concentrados nas mãos de uma empresa só a justiça americana meteu um procheche em cima do facebook, isso pode mudar a forma como você usa a plataforma bora entender que treta é essa aqui nesse vídeo, vamos lá e aí galera Trunks, Peter aqui, olha eu falei que o facebook recebeu um procheche, falei né? na verdade foram dois processos abertos na justiça americana, quem está encabeçando essa briga são a comissão federal de comércio dos estados unidos, a FTC na sigla em inglês, tá? mas as autoridades de 48 estados é muita gente, como vocês sabem os Estados Unidos são formados por 50 estados, ou seja, 48 dos 50, 48 entraram aí nesse esquema de processar o facebook galera, é chumbo grosso, tu acha que só o tio Mark pode sacanear a gente no facebook? também tá sacaneando ir lá, sacaneando não né, tô processando acusação é uma só, tá? monopólio ilegal essa acusação é resultado de uma investigação que já vinha sendo conduzida desde 2018, tá? a suspeita das autoridades é que o facebook usou e abusou do poder dele econômico pra aniquilar qualquer concorrência, qualquer empresa que tem uma mínima chance de competir com eles aí é fácil ser líder, concorda? imagina eu sair comprando todos os canais de negócio, de marketing digital, ô rapaz seria maneiro, só eu tu joga sus contra os rivais, aí ninguém consegue te passar, seria tipo, vale tudo pelo usuário dedo no olho, chute no saco, enfim, é o que os caras estão fazendo de acordo com a procuradora geral de nova york, Letitia James, o facebook é culpado sim nas palavras dela, abre aspas editor o facebook usou seu poder de monopólio para esmagar rivais menores e exterminar os competidores às custas dos usuários comuns fecha aspas mas será mesmo que o facebook pisou na bola desse nível? você acha que a justiça está realmente certa? se tem monopólio atrás disso aí? de acordo com os processos que foram apresentados até agora foi exatamente isso que o facebook fez com o instagram e o whatsapp as duas redes estavam crescendo ameaçavam o poder do facebook e o marcos wokenbeck foi lá e comprou as duas estão me ameaçando? eu queria comprar, tipo o batman né, o bruce wayne foram negócios bilionários galera, realizados em 2012 e 2014 rolou muita grana, o Zuckerberg não queria ouvir não e aí ofereceu a fortuna por cada uma dessas duas empresas eu vou ter que fazer um papel de advogado do diabo aqui ok? assim, é comum uma empresa comprar concorrência para matar a competição, é comum não é uma coisa inédita eu não acho lá muito ético tá, mas faz parte do negócio ninguém obrigou os donos do instagram ou os donos do whatsapp a vender os caras não foram ou vende ou vai levar bala, não foi assim em 2006 o yahoo tentou comprar o facebook por um bilhão de dólares ali na mão, sacudindo as notas na cara dos caras o marcos wokenbeck recusou um ano depois o steve baumer, CEO da microsoft, ofereceu 15 bilhões 15 vezes o valor do yahoo em um ano e o marcos wokenbeck recusou de novo vai dizer que ele estava errado? se você não quer vender, você não vende, ponto final agora, você olha aquelas notas todas balançando a sua cabeça, vai fazer o que? outra coisa, o facebook comprou o instagram e o whatsapp e catapultou os dois serviços ele não fechou nada, ele não removeu nada, ele manteve os dois serviços então e até hoje, mais forte do que nunca, vocês sabem disso o instagram hoje, o whatsapp está muito melhor do que quando começou ele não comprou pra matar a concorrência, tá? ele comprou pra lucrar mesmo enfim, vamos lá, voltando aqui à justiça americana como eu falei, são duas tretas, são dois processos, tá? o outro é mais complicado o facebook está sendo acusado de usar táticas anticompetitivas com desenvolvedores de aplicativos como é que é isso, Peter? o facebook ele ajuda o cara a criar um aplicativo integrado com o facebook desde que esse aplicativo não seja uma ameaça ao próprio facebook, né? ou não promova outras redes sociais fora do facebook é o famoso eu te ajudo se tu me ajudar um exemplo usado nesse processo é a integração com o vine quem é que lembra do vine, né? o vine era um aplicativo de vídeos curtinhos, né? foi criado pelo twitter, tipo tiktok, tá? tipo tiktok, foi até difícil, mas enfim a galera do vine queria que o usuário conseguisse usar a lista dele de contatos no facebook pra adicionar os amigos também no vine é uma comodidade pro usuário, com certeza é essa a vantagem pro consumidor que a justiça quer proteger só que o facebook vetou isso e não quis colaborar com o vine e não cedeu a lista de contatos ah, mas Peter, a lista é do facebook, ele vai sair liberando pra qualquer um? na verdade o facebook faz isso sim, tá? você pega o steam, se você conectar sua conta no facebook com sua conta do steam você consegue adicionar todos os seus amigos do facebook no steam também por que o facebook não vê problema nisso? porque o steam não é concorrente eles não são uma plataforma de jogos que tem uma rede social ou qualquer coisa desse tipo lá dentro, não de acordo com o FTC, abre aspas esse tipo de conduta prejudica a concorrência deixa os consumidores com poucas opções de rede social pessoal e priva os anunciantes dos benefícios da concorrência e fecha aspas sim, eu sempre falei disso lá no inert a gente tem Marvel e DC, uma compete com a outra pra ver qual é a melhor essa competição foi esses dois editores querendo fazer histórias de personagens cada vez mais legais mais bacanas, o leitor que sai beneficiado com isso mas se fosse um monopólio, e se a Marvel, no caso a Disney, comprasse a DC? não ia ter mais concorrência, o que eles lançassem ia estar bom, porque o leitor ficaria sem opção ah parte pro mangá Peter, sim com certeza, mas a gente precisa entender que mangá e quadrinho americano de heróis não são a mesma coisa, você tem toda a liberdade de ler ou o que você quiser, mas eles não são iguais, são parecidos e os dois estilos competem, tá? a HQ americana aprende com mangá e o mangá aprende com a revista ocidental é assim que funciona sempre o que eu quero dizer aqui é o seguinte, tá? concorrência é bom para o consumidor você pode escolher aquilo que te agrada, aquilo que é mais barato, aquilo que é mais customizado para o seu gosto aí a gente pergunta né, será que o instagram não seria melhor ainda se fosse uma empresa separada? será que o zap zap não seria melhor sem o Mark Zuckerberg ali bafejando no cangote dos caras? o facebook rebateu todas as acusações, claro que ele ia fazer isso de acordo com a empresa a mesma FTC que abriu, pochestinho hoje é aquela FTC que aprovou lá atrás a compra do whatsapp e do instagram, porque nos estados unidos os caras marcam em cima mesmo, tá? uma compra desse tamanho precisa ser aprovada pelo governo para ver se não está formando monopólio e a comissão federal de comércio, a FTC, tinha aprovado antes porque que mudou de ideia tipo 6, 8 anos depois? porra, prova e depois, agora percebi, fiz besteira isso gera uma insegurança jurídica tipo, generalizada isso mostra que um órgão do governo pode emitir um parecer agora e revogar depois isso é ruim para qualquer empresário todo mundo fica inseguro com isso, né? quer dizer, você é aprovado mas você não sabe como é que vai ficar daqui a alguns anos? segundo o facebook, abre aspas as leis anti-trust existem para proteger os consumidores e promover a inovação não para punir empresas bem sucedidas, fecha aspas e eles ainda jogaram na cara, abre aspas o instagram e o whatsapp se tornaram os produtos incríveis que são hoje porque o facebook investiu bilhões de dólares e anos de inovação e expertise para desenvolver novos recursos e experiências melhores para milhões de pessoas que gostam desses produtos fecha aspas e aí, como é que você prova quem está com a razão? a gente não tem bola de cristal para saber se o instagram seria melhor mesmo, né? se o whatsapp seria melhor mesmo se tivesse separado, não dá para saber você não consegue, ah eu acho que seria melhor se tivesse separado, não dá os caras botaram muito dinheiro o tio Mark botou muito dinheiro em cima desses dois produtinhos que ele comprou pode levar anos para a justiça americana bater o martelo e dizer quem está certo nessa história mas, bora imaginar aqui que deu ruim para o facebook o que que acontece então? o facebook pode ser obrigado a se livrar do whatsapp e do instagram que passaria a ser empresas independentes vai ser melhor para elas? vai ser melhor para a gente? não dá para saber, né? você precisaria ter um login para cada um deles mas não teria nem tanta diferença assim outra mudança que a justiça pode impor é obrigar o facebook a colaborar com os desenvolvedores de aplicativos a gente poderia ver aí mais integração entre redes sociais diferentes sem tanto atrito, sabe? como tem hoje em dia isso seria bem bacana hoje em dia não adianta cada vez mais o facebook vai limitando o youtube, twitter, enfim e vice-versa também, está acontecendo isso de um jeito ou de outro o marcos o comeback está pronto para briga, tá? um áudio vazado de uma reunião de 2019 mostra que o dono do facebook não vai aceitar que dividam a empresa vai ser uma briga feia nos tribunais e eu vou acompanhar isso daí com certeza só com a minha pipoquinha eu quero mais e que eles olha tá tranquilo contanto que não deletem minha conta, né? o que você acha? você acha que o tio Mark é um vilão? um vilão da vida real? tipo aquele vilão de novela que é dominar o mundo? dominar o mundo? o tipo do Dr. Ronaldinho Puter? então comenta aqui embaixo você acha que tem que levar processo mesmo? pô, que na verdade agora cai entre nós isso aqui não precisa espalhar para ninguém porra, ele zoa muito a gente no facebook ou não é? então já deve ter sido zoado é muito difícil encontrar alguém que não foi zoado pelo Mark Zuckerberg dentro do facebook enfim, comenta aqui embaixo e não esquece eu estou colocando várias dicas maneiras no telegram em áudio vocês perguntam eu respondo em áudio para vocês então tem muita coisa bacana para você ganhar dinheiro para você conseguir mais inscritos mais seguidores no seu perfil não importa, então vai lá está aqui embaixo o link é de graça pô, vai dar se mole obrigado de coração não esquece agora se inscreve nesse canal ativa o sininho porque aqui é o que? aqui é para te colocar conhecimento aqui no lóbulo frontal estamos juntos sempre não vou descansar até você ficar rico valeu, até a próxima tchau